E aí, galerinha? Beleza? Beleza, chefinho? Sim! Hoje o chefinho me trouxe pra maldade aqui. Qual é o jogo que a gente vai jogar hoje? Rainbow Friends. Rainbow Friends. Pelo que eu vi, já é de terror. Eu não gosto muito, mas o chefinho adora. E pelo jeito não é só ele que adora. A galera gosta bastante. E a gente vai fazer um Rainbow Friends pra vocês. Tá bom, galerinha? Então acompanha mais esse vídeo maravilhoso. E como que vem? E a gente tá aqui, ó. A gente tem que entrar nesse círculo. Mas só tá a gente? Por que que nem tá no vídeo nenhum? Não, vai entrar as pessoas. Olha o chefinho, olha o tamanho do chefinho. Ela é o menor. Cadê tuas danças? Aqui. Eu não consigo ver o de frente, eu não consigo, né? É isso aí. Eu já tô com medo, cara. Tô com medo. Jogo começando, chefinho. Como que você tá? Eu tenho mais... Ó, o chefinho me entrave pra cada jogo, cara. Papai, olha aqui. Eu jogo esse jogo, só que eu também sinto medo. É? Vixe, tem alguém abrindo a grade ali. Vixe, Maria. Medidas de segurança explodidas. Foram abertas as medidas de segurança. Eita. O que diabos? O que está fazendo aqui? Eduardo Santos, um abraço pra você. E agora a gente vai ajudar a procurar a luz. O que será que é? É o vermelho. Ele apertou. Apertou o botão. E agora? Abriu. A garagem. Ave Maria. Olha o tamanho do braço. Isso vai ser divertido. Por cena, hein? Vou buscar os outros. Vai. Aí ativa o shift logo. A gente tá entrando aqui. Eu tô achando perigoso, hein? Ah, porta fechou. Olha lá, tem que achar aquilo lá. Lâmpadas, entendeu? 15 minutos. Ah, tá aquela lâmpada ali no canto. Que tem um amarelo e um azul. Falta... Nós só tem duas. É, então é 23. Vem. Vem comigo. Aí quando vem o monstro, a gente tem que colocar essa caixa. Igual ele colocou aqui, ó. Coloca essa caixa na cabeça. E aí, automaticamente, o monstro não vê a gente. Que é mais ou menos assim, ó. Coloquei. Ô, papai. Descoloquei. E se tu vê? Olha o monstro lá embaixo. Não, mas aqui... Ó, ó o verde, ó o verde. Ó o outro, e agora? Corre, corre. Não, esse não... Não, não precisa botar a caixa. É só correr. Sai da caixa. Vem pra cá. Eu corri pro lado errado, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Eu corri pro lado errado. O chapim já foi na frente. E agora eu vou indo aqui, com o Morrendo de Medo. Cadê tu? Pô, eu tô aqui, ó. Aqui, ó. Ó a roda gigante colorida ali, ó. Papai, entra aqui, ó. Eita. O que é que ele é? Um jacaré? É o bicho mais rápido de todos. Mas não vem. Aí você achou a lâmpada azul. Corre. Agora corre. Não, pera aí. Ele não tá vendo, não tá vendo. Papai, se tu andasse mais um pouco, você morria, tá? Você tem que olhar pra frente. Nossa, quase partei agora. Aqui, ó. Ó, vem. Ó, vou te ensinar nessa parte. Ó, agacha. C, 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 C. Aí, vai andando. Pode vir. Ah, eu sei que agacha. Ah, entendi. Aí, pode vir, hein? Não vai te pegar, não. Não vai, não pega. Olha, ó as mãos. É, não pega. É o roxo. Se tu levantar, aí te pega. Não aperta a C. Eita. Aqui, ó. Ó uma lâmpada. Peguei. Vem, vem, vem. Aqui. Posso ficar de pé? Pode. Sobe as escadas, mas cuidado. Ó o kart. Oxi. Eita. Ué, o cara tá dando... Quantas cores é aqui? Aqui é muito colorida. É por isso que é o Rainbow Friends. Ó, opa, tem um barulho de monstro aqui. Tem um kart. Ih, alguém foi pego. Olha a boquinha. Xiii. Ó, cuidado. Vamos atrás das lâmpadas. Olha pra frente, papai. Cuidado. Olha pra frente. E esse barulho? É, que alguém foi pego. Peguei duas. Deixa eu botar. Quando você... Vou pegar uma aqui agora. Não, quando você... Ah, não, não tá aqui não. Quando você demora muito pra achar as lâmpadas, aí ele marca por cima. Ué, agora só falta botar. Não, já pegou tudo. Agora não morre, só isso. Olha, o monstro pegou o cara. Agora só não morrer, só esperar as pessoas. Coloca outra lâmpada? Não, é as pessoas, elas que pegou. Ah, elas tem que colocar lá. E se elas não colocar? Aí vai ficar pra sempre nesse celular. Olha lá, 19. Aí foi marcada a Z+. Então o verde eu corro e o azul eu agarro, eu boto a caixa. O verde você corre e não faz barulho. E o azul você bolota. Falta seis ainda. Seis lâmpadas. Seis? Seis. Vou mandar no mapa ver se a gente encontra essas seis. Ou as pessoas botam, né? Se escurecer a sua tela, é que as pessoas acham. Será que tem alguma aqui na montanha russa ou não? Não, aí não tem, aí não tem. Não é montanha russa. Como que chama essa? É, roda gigante. Roda gigante. E o moço, pega a gente aqui? Não. Só fica aí, as pessoas que acham. Ai, ele tá ali, ó. Ele tá ali, ó. Ele tá ali, ó. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele tá vindo, Jeffy. Você daí, Jeffy? Eu não morro. Você que morre. Mas por que ele tá vindo só atrás de mim? Não é que ele tá te seguindo. Ele tá andando pelo mapa. Ele não tá te lendo. Tá sim. Ó, ele virando pra mim, ó. Ele é cego, papai. Ele é cego. Não parece. Olha o tamanho da bola do zóio dele. Colocaram todas as lâmpadas? Ó, papai. Mas ele é cego. No filme, ele é cego. Essa é a Luiz S.O.S. Realmente a Luiz S.O.S. Quero dizer, uau, vocês devem ser bons em encontrar coisas. Isso é o azul? É o azul? Ô, não. Vi aqui, foi um erro. Precisamos encontrar uma maneira de sair daqui rapidamente. Eita, mas vai ter uns pés amarelos ali, ó. É o bicho. Esse não te mata. Esse ele te leva e você tem que apertar espaço bem em cima do castelo. Se apertar antes, morre de queda. É. Você tem que apertar espaço bem em cima do castelo. Aí, todos esses sobrevivem. Eita, só isso sobreviveu? Eu, você e mais um... É só esse sobreviveu? É, só esse. E agora? Até que é bastante. Olha lá. Aí tem que achar lá as ruas. Vamos seguir a Tata. Ela parece que sabe o que está fazendo. Segue ela. Olha lá o bicho. É, esse é o verde. O verde e o amarelo também. Azul, azul. Cadê o azul? Cadê o azul? Aqui, ó. Ó, você é pego. Ó, ó. Fui pego. Que isso? Olha lá você indo embora. O verde está aqui dentro, ó. Olha ele vindo. Olha ele vindo. O que a gente tem que procurar? Ah, é o laser? Olha que medo. Oi, meu chapa. Oi, eu entrei numa porta misteriosa. É, eu sei, eu sei. É normal. Vem, vem. Vamos ver o que tem nessa porta misteriosa. Achei. Achou o que estava procurando? Aqui. Ah, não, não é. E agora? A gente tem que colocar na onde? Aqui, achei mais um. Nossa. Como que você consegue desse tamanhozinho levar tudo isso? Pra cá, pra cá, pra cá. Olha lá o verde lá de novo. É, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Ai, ele tá ali, ó. Ele me dá medo. Deixa eu ver. Ele é braçudo. É, ele te pega de longe. Sobe aqui, ó. Ó, vou botar aqui. Falta só mais um? Não, falta do outro lado, né? É, porque eu botei. Então, um, dois. Tá falando ali que falta três ainda. Talvez um aqui nesse espaço. Aqui, ó. Bota a caixa, bota a caixa. Ai. Bota a caixa. Bota a caixa. Então, mas apareceu um sinal vermelho ali, ó. Ah, então tinha... Editor, bota o sinal vermelho ali. Viu? Apareceu um sinal vermelho ali. Ah. Aí eu... Ai, meu coração. Aí, ó. Chega de espalhar. É, quando aparece sinal vermelho, você tem que tirar a caixa e correr. Caia aqui sem querer, sabe? Aqui não tem nada? Não. Aqui, tem um lugar aqui, ó. Não, a gente entrou aqui, né? É. Ó, pega ele. Vai pego, pulele. Vai pego, vai pego. Aí, ó. Nossa, mas ele me joga no chão. Não, não aperta espaço. Não aperta. É um espaço que aperta, né? É, é. Você fala o momento. É. É de... É quando tiver o castelo. Ali, ó. Ó, tá brilhando. Pula. Ah, não morreu. Você caiu fora. É porque... E agora? Ah, o chefim morreu. E agora, chef? Olha lá, eu tô vendo um cilindro lá, ó. Eu vou lá pegar ele, ó. Tenta finalizar esse. Eu fico te assistindo. Tá. Tenta finalizar. Qualquer coisa, a gente tenta de novo. Tá marcado no mapa. Não é possível que você morre. Olha, ele me pega até com a caixa. Tá. Você tem que pular em cima do castelo. Eu te falo. Ó, olha pro lado. Pra onde ele tá indo? Alô, o castelo. Mas toda vez ele vai me levar lá... Não, não, não. Pula, pula, pula. Ah, não. Pula. Aê. Eu quero ir pro outro lado, cara. Falta quantos? Falta duas. Qualquer coisa eu jogo pro C, que eu sou pra lá. O maluco é brabo. Olha, essa sala é legal. Olha, dá pra andar de... Ué. Aê. Conseguiram? Conseguiram. Ah, legal. As pessoas estão fazendo por mim, que eu não fiz nada até agora. É, realmente. Tudo bem, pessoal. Vamos tentar de novo. Leva. Colete todos esses looks, que acabou de liberar. Eu vou deixar o velho viver. Nossa, ele colocou o velho lá na ponta da torre. Ó, pumba. Ixi, são TNTs. São dinamites. Eita, só tem... Eita, só tem eu e Star. Só tem eu e uma pessoa. Não morre. Só encontra os looks. Ah, tá. Entendi. É dez, é dez. É dez looks. Só encontra eles, papai. Dez, né? Eu vou ajudar ela. Tá, só segui ela. Ela parece fácil. Nossa senhora, que só. Susto. Aê, entra. Pega o look. Da o look. Só encostar no... Ah, usa caixa. Corre. Corre. O look, ele anda. É, ele anda. É uma bolinha. Ó lá o look, lá. Ó lá no canto. Aquele lá, ó. Ó lá o look. Ele é fodido. Te viu, te viu, te viu. Isso. E agora a gente tá num jogo aonde vem uma bola super poderosa, ó lá, e a gente tem que bater nessa bola. E todas essas pessoas tão jogando. Não precisa, eu posso... Quando eu ficar vermelha lá, ó lá. Toma. Mas já morri, eu apertei antes. Ó lá, começou novamente. Agora eu quero ver isso aqui. Aí eu tenho uma habilidade aqui, minha habilidade é o quê? É pular? Eita. Eu congelo a bola, igual eu congelo aí agora. Ih, tem um dragão ali no meio e a bola vem em mim. É, o dragão tem que matar esse dragão, papai. Tem que matar ele. Ih, tá. Toma. Esse dragão, ele é muito difícil. De novo, é o dragão de novo? Congelei. Pessoas pra pessoas. Congelei a bola. Pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim. Eita, tem alguém super poderoso ali, hein? Nossa senhora, tá acelerando a bola. A bola tá ficando muito rápido. A bola tá ficando muito rápido. Que isso? Esse era você? Por que você fica vermelho? É porque o cara me matou, ele tem um super poder. Ah, ele tem um super poder. Nossa, tô com medo, hein? Sabe que eu posso ficar escondido? E aí eu só vou competir com o último? Não joga nem mim, não. Vou ficar atrás de alguém. Porque quando alguém jogar a bola pra mim, vai pra ele. Aí foi pra mim, foi pra mim. Nossa senhora, que susto. Fica atrás daquele. Ah, eu apertei antes. É bugado. Vai lá, eu tô do lado do chefinho agora. Vê se não vai jogar a bola em mim, cara. Agora a gente tá no deserto. O chefinho é azul. Todo mundo é cor normal, ele é azul. Olha, tem um cara também que tá usando a mesma estratégia. Ele tá atrás da gente, ó. É, se ele ficar tipo, eu tô atrás de você, vem pra mim a bola. Aí você não vem, cara. Cadê a bola? Ela tá vindo pra mim. Nossa senhora. Fica clicando. Fica clicando. Joga pra outra. Toma. Olha lá, matei outro. Consegui eliminar um. Ainda bem que você jogou pra outra. Aí. Agora eu cliquei rápido. Joguei pra outra. Você jogou pra mim. Você quase me matou. Esse é... Ah, eu tô com medo. Ela tá muito rápida. Eu tô com medo. Ela tá muito rápida. Travei. Toma. Travei. Eliminei outro. Ou foi você que eu eliminei? Fui. Ah, vai sobrar só eu e você então, hein? Tem mais dois, ó. Vamos jogar pra eles. Olha lá. Ó, vou matar aqui. Tem quatro pessoas agora. Vou matar aqui. Um, dois, três, quatro. Vai então. Nossa, você usa o poder pra paralisar a bola. É. Aí. Tem só eu, você e mais um. Vamos jogar pra ele. Vai, joga. Não chega tão perto. Vou jogar pro C. Não chega tão perto. Vou jogar pro C agora. Eu e ele. Eu e ele. Vai, vamos ver se eu consigo te assistir. Você pode esperar que tá do lado. Céu de cá. Céu de cá. Vai. É. Vai, chefinho. Vai que eu acredito. Vai que eu confio, chefinho. Vem aqui perto de mim. Olha eu correndo aqui, ó. Matei. Nossa, você eliminou. Esse choque é teu? É. Você é super poderoso, chefinho. Batei. Boa, chefinho. Ele tentou jogar em cima de você e você jogou nele. Batei. Nossa, chefinho. Mais um. Vai, por C. Congelei. Papai, sai, 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 sai. Vai, sai, sai, sai. Eu me apavorei. Qualquer coisa eu congelo a bola por C. Eu congelo com C a bola. Eu congelo com C a bola, se estiver muito rápido. Ah, ele eliminou você. Tá muito rápido. Ninguém elimina o chefinho. Ninguém pode eliminar o chefinho. Dá o deste. Dá o deste. Aliminei outro. Agora eu estou com ódio. Ninguém elimina o chefinho. Só está eu agora, chefinho. Nossa. Olha aí. Olha lá. Olha lá o cara que está fazendo manobra. Olha como que ele elimina. Fazendo manobra. É, ele dança. Vai, vai, vai. Agora eu vou me vingar. Dessa vez, ninguém me vence. Fica atrás do cara para você matar ele. Mesmo com o meu dedo coçando, eu ainda consegui ainda. Olha lá. Olha. Tem que ficar esperto. O ideal é ficar de longe. Só olhando. Não posso nem piscar agora. Aí. Aí, ainda bem. Falta eu e mais dois só. Não posso ficar muito perto deles. Agora. Agora a bola está vindo para mim. Joga para mim. Joga para mim. Joguei lá. Vou jogar para você. Tá. Ah, consegui eliminar um. Vai, Davi. Davi. Olha, conseguimos eliminar mais outro. Agora é a hora. Que isso? Morri. Que isso? Eu fui teletransportado. Cadê você? Ah, você está lá no canto. Eita. Cadê você? Você está escondido. Lá atrás do mato. É, estou. Estou. Isso, estou te vendo. Estou porque senão eles me matam. Vai. Foi. Tua vez. Não vai perder, hein? Se concentra, chefinho. Olha, tem um cara lá junto. Se concentra, chefinho. Ah, é eu contra ele. Oh, Rô. Só você e ele? É. Vai, chefinho. Vai, chefinho. Agora é a hora. Vai, chefinho. Agora é a hora. Começou, chefinho. Começou, chefinho? Travei a bola. Eita, eu já sou o primeiro. Eu travei a bola. Então fica longe. Ela vem devagar, não vem? É, vem devagar. O meu, ele vem devagar. Ela já começou meio rápido. E esse nome na minha tela? Apareceu o nome na minha tela. É porque alguém ativou um poder. Ele aparece na tua tela. Pra te atrapalhar. Eu vou vencer eles. É agora. Tenta você, então. Você morreu? Morreu. Ah, não acredito. Tenta você. Da outra eu fui. Joga pro outro. Joga pro outro. Nossa. Morri. Aí, chefinho. Tamo do lado do outro. Eu tenho uma melancia. Minha espada é a melancia do chefinho. É uma super espada dupla. E a minha é uma fatia de melancia. Cara, você não tem dó, cara, de mim? Por que você não me dá uma espada já que você tem duas? Morri. Papai. Eu não tenho medo antes. Eu quase morri. Foi ele que tava. Olha, passou a do lado. Aí, consegui eliminar um. É isso aí que eu não entendo. É isso que eu não entendo. É que ele usou o poder. Você é burro, cara. Que loucura. Quer ver mais vídeos de Roblox? Se inscreve aqui nesse canal. A gente pode fazer uma série só disso, né, chefinho? Só de Roblox. É mesmo. A gente pode fazer um canal só de... Tipo, só de Roblox. Só de Roblox. Então, vocês vão clicar e se inscrever. E se inscrevendo, quando a gente postar outra série, até mesmo outros jogos, vocês também vão estar inscritos. Então, vai chegar pra vocês. Clica no sininho e coloque em todas, pra chegar todas as notificações. É isso. Eu espero, então, sinceramente, que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Forte abraço pra todos vocês. Espero que vocês tenham curtido. Forte abraço pra todos vocês. Fique na paz. E lembra, esse é o Chefões. Sempre o moleque. Sempre o moleque. Valeu. Valeu. E lembra, esse é o Chefões.